Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe e eu vou gravar uma aula sobre LinkedIn. Eu vou começar uma série de aulas sobre o LinkedIn, que é a melhor ferramenta profissional de negócios e networking online. Infelizmente muitas pessoas gastam muito tempo no Facebook, mas o LinkedIn no âmbito profissional é muito mais eficiente. Nessa aula eu vou mostrar o panorama geral do LinkedIn e como você deve utilizar de uma forma eficiente. Quando você faz o login no LinkedIn, você vai visualizar essa tela, que é a tela inicial. E aqui nesta área, você vê o timeline, você vê a linha do tempo e as publicações das pessoas que são suas conexões. No caso, eu tenho aqui como primeira conexão um post do Vinícius Salgado. Então você tem o link, o que a pessoa faz, notem que ele colocou assessor de marketing e negócios, lançamento de infoprodutos. Depois eu vou contar a novidade aqui, o que seria infoprodutos. E tem um link para o post que ele colocou. Então uma coisa básica é colocar gostei. Só que quando você coloca gostei sem comentar, tem uma relevância menor quando você está negociando, conversando com as pessoas. Então vamos lá, depois eu volto aqui nesse tema infoprodutos. Aliás, deixa eu terminar de falar, o que são infoprodutos? Infoprodutos são lançamentos de produtos online, digitais, que você pode ter uma receita digital, online. E o Vinícius, ele está me ajudando aqui no lançamento de um curso online, como fazer apresentações incríveis e ser inesquecível. Então a gente vai trabalhar nesse site, apresentações mágicas. Depois vocês podem visitar para conhecer, a gente ainda não lançou, mas em breve você vai ver esse curso online. Então vamos lá. Aqui do lado direito, vocês podem visualizar as novidades dos seus contatos, das suas conexões. Então tem muitas pessoas que colocam só gostei, e aí a pessoa recebe uma mensagem, ou você pode colocar comentar. Parabéns, vamos retomar contato. Visite o site Academia Confid. Eu faço uma propagandinha naturalmente conectado à pessoa que eu já conheço. Eu sei que ela já conhece a Academia Confid. Então essa é uma dica também. Agora a dica é, ficar só colocando gostei, não é tão legal. Mas é uma forma interessante de você buscar as pessoas que você deseja retomar contato. Então esse é o painel da sua tela inicial do LinkedIn. Outra coisa importante, manter o seu perfil muito bem atualizado. Gente, o LinkedIn é o currículo da atualidade. Você pode ter o seu currículo em vários lugares, vários sites de currículos, mas o LinkedIn é o melhor currículo que você pode ter. Então mantenha ele muito bem atualizado. E aqui você tem força do perfil. Vocês podem ver que perfil campeão é quando você está muito bem atualizado, o seu perfil do LinkedIn. E aqui eu tenho as minhas publicações. São os artigos do Pulse, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. É o ambiente de artigos do LinkedIn. Aqui eu tenho um resumo do que você faz e uma dica. Você pode colocar vídeos. Então a dica é, grave vídeos e conecte os vídeos do YouTube no seu LinkedIn. Isso também gera muito valor. Eu sei que as pessoas não têm facilidade de gravar vídeos, mas pessoal, grave pelo menos um vídeo de apresentação, publique no YouTube e coloque aqui. Imagina alguém que está te contratando, seja como colaborador ou seja como consultor. O vídeo vai te ajudar muito no LinkedIn. E aí as experiências. Para quem me conhece, já sabe que eu tenho vários projetos. A ConfidGeeks é a minha menina dos olhos, que é a escola online de programação e robótica. Então você pode colocar de cada empresa também o logo, você pode colocar um vídeo, você pode colocar uma apresentação do SlideShare. Para quem não conhece o SlideShare, vou até abrir aqui. É a plataforma mais popular para você compartilhar conteúdo, principalmente no formato PowerPoint. Mas ele também aceita vários outros formatos. E o LinkedIn comprou o SlideShare. Então é muito importante você selecionar o seu conteúdo. Deixe-me colocar aqui para vocês verem. O da Confid. Então o meu usuário no SlideShare é a Confid, que era a minha empresa de marketing digital, agora eu transformei em um perfil pessoal. Então é muito importante você compartilhar também apresentações suas feitas em PowerPoint, que o SlideShare só aceita PowerPoint, não aceita Prezi. Então é uma desvantagem do Prezi nesse caso. Então vamos lá. Então você coloca isso tudo no seu perfil e assim fica um perfil mais bacana. Ok? Então mantenha o seu perfil atualizado. Deixa eu buscar aqui uma dica também. Vou buscar aqui a Van Marquette. Então você buscar pessoas que te interessam. A Van é professora de oratória, técnica de apresentação. E a gente tem uma novidade, tem um curso com ela. Ah, olha que legal. A Van fez isso. Ela colocou como banner do LinkedIn o curso Um Show de Apresentação, que é um curso que a gente vai começar a fazer em 2016 em parceria. E ela vai ser a estrutura, logicamente. Então utilize um JPEG, uma imagem de banner para o seu perfil. E vamos supor que eu não conheço a Van e eu quero começar a criar um relacionamento mais próximo. Aqui você pode enviar mensagem. Mas eu vou dar uma dica. É interessante você visitar o perfil da pessoa e visualizar quais são as atividades recentes que a Van tem elaborado. Então aqui você tem as publicações. Então ela fez um post agora sobre o curso Um Show de Apresentação, que é exatamente o assunto que eu estou falando. Então quando eu clico, a gente vai para o site que ela está publicando o curso. Vocês podem visitar aqui e conhecer melhor o curso. Então se eu gostei, eu clico gostei e eu vou comentar. Muito legal. Quero participar. Então, logicamente, eu vou sugerir que vocês visitem o conteúdo, leiam o conteúdo e façam um comentário bem assertivo sobre o conteúdo do curso. Aqui no caso eu estou gravando, eu vou ser um pouco mais rápido. Mas isso vai gerando um relacionamento, a pessoa vai percebendo que você lê as publicações dela, Então, clicando agora em publicações, você vai acompanhar as publicações da Van Marquette aqui no LinkedIn. Então olha que interessante. Medo de falar em público. É um dos maiores medos da atualidade. Então eu pego, clico nesse artigo. Então o Pulse é o canal de artigos do LinkedIn. É um canal muito bacana. Recomendo que vocês tenham o hábito de frequentar. Então eu tenho o seguinte hábito. Quando eu quero me relacionar, começar a estreitar relação com alguém, eu posso ler o artigo, assistir os vídeos e logicamente fazer um comentário pertinente. Então notem que uma pessoa fez um comentário. Então vai gerando um relacionamento com a pessoa. E para fazer negócios é muito importante. porque a pessoa já vai conhecer a pessoa que costuma comentar, costuma curtir os seus artigos. Então essa é uma outra estratégia interessante. Quando eu vejo um post de pessoas muito importantes, eu também gosto de comentar. Porque aí, mesmo que a pessoa seja muito atarefada, as pessoas que leem aquele artigo vão ver o meu comentário. E também é uma forma de networking. E aí você tem aqui empregos. Não preciso comentar. É muito importante vocês sempre ficarem acompanhando as vagas de empregos dentro das suas áreas. Eu vou dar uma dica bem interessante. Vou procurar vagas em marketing. Então vamos pegar... Deixa eu ver se esse coordenador de inteligência em marketing digital. Então vou dar uma dica. Muitas vezes eu vejo uma vaga, mas não necessariamente eu quero participar do processo seletivo. Como eu sou consultor, palestrante. Mas me interessa esse cenário. Essa empresa me interessa. Então você pode olhar quem é a pessoa que está fazendo a postagem da vaga. A Fernanda. Então eu estou em segundo grau de conexão. Onde eu vejo? Eu vejo aqui do lado. Está escrito segundo grau. Ou seja, ela não está conectada diretamente a mim. Mas ela trabalha em uma empresa que me interessa. Então o que eu vou fazer? Vou clicar em conectar. Eu vou selecionar uma empresa. No caso eu quero me relacionar utilizando o tema apresentações. Então eu vou escolher a SBAP. Eu vou escrever. Olá, Fernanda. Gostaria de me conectar para... Ops, deixa eu falar rápido. Para conversar sobre apresentações com Prezi. Abraços. Eu não posso colocar sites, mas eu tenho um macete. Eu escrevo Márcio Acabe espaço com espaço BR. Se você tentar colocar um site no convite, ele evita, ele não permite para evitar que as pessoas façam propaganda e spam. Uma dica muito importante. Evite, evitem chamar muitas pessoas que não te conhecem dessa forma. Porque elas podem começar a classificar você como spammer. Ou seja, alguém que está usando o LinkedIn de uma forma muito forçada. Como o meu perfil já tem mais de 7 mil pessoas, em geral as pessoas aceitam. Então elas não me classificam como spammer. Mas se você estiver começando, tome cuidado. E agora eu vou enviar o convite. Então notem que a partir de uma vaga de emprego, eu descobri a pessoa e fiz uma conexão. Mas não falei diretamente da vaga. Mas eu imagino que elas estão crescendo. É uma empresa que está investindo. Então essa é uma dica também. O que mais eu posso falar? A questão de grupos. Bom, grupos de experiência de comentários não são como no Facebook. Mas é muito importante você ser assertivo. Um grupo que eu me conectei e comecei a gerar um valor e uma relevância. É o grupo da Você SA. Então você precisa participar. Colocar conteúdo de qualidade. Em algum momento você começa a ter um nível de participação maior aqui. Então já estou aqui atraindo seguidores. Mas como eu deixei um pouquinho de participar, eu já saí. Mas eu estava aqui como principal contribuidor. Então é muito importante você também participar dos grupos. Então uma dica é você pesquisar no grupo os temas que já estão em pauta. Logicamente eu sempre falo de Prezi. Então deixa eu ver se eu tenho aqui. Está vendo? Então eu tenho alguns posts que eu já fiz. Focando neste tema. Então procure fazer relacionamento. Colocar um conteúdo de qualidade. E você vai gerando aos poucos relevância nos grupos. Agora uma dica para quem não tem habilidade. Não tem muito conteúdo para compartilhar. Uma dica é você procurar descobrir quem é a pessoa mais relevante no grupo. Então você procura pesquisar. Notem quem é a pessoa que posta, que as pessoas comentam com mais frequência. Então isso naturalmente são pessoas que teoricamente são mais influentes. Então por exemplo, é raro ou humano. Acabou sendo um post bacana. As pessoas estão comentando. E é repórter da revista Você SA. Então é uma pessoa influente. Então vale a pena você entrar em contato. Ok? O que mais eu posso falar aqui para vocês? Aqui no cantinho direito você tem as mensagens das pessoas. Então aqui tem uma mensagem da Thalita Alana. Ela faz parte da rede de Story Designers. Muitas pessoas não usam as mensagens do LinkedIn. Mas é aqui que você visualiza. É como se fosse o Facebook. Então é uma dica vocês começarem a usar também esse painel de mensagens. A outra dica é aqui as notificações. O que aconteceu. As pessoas que viram o meu perfil. Essa é uma dica legal também. Eu costumo visualizar quem olhou o meu perfil. Porque teoricamente se ela visualizou. Ela tem algum grau de interesse no meu trabalho. Então se eu olhar essas pessoas. E entrar em contato com elas agora. Elas vão lembrar de mim. Porque elas visualizaram o meu perfil hoje. Então teoricamente elas vão estar mais abertas. A receber um contato meu de negócios. E aqui você tem todas as estatísticas de visitas. E aqui 330 visualizações de perfil nos últimos 90 dias. E por último você tem os convites. As pessoas. Eu costumo aceitar praticamente todo mundo. Mas às vezes aparece algumas pessoas que são suspeitas. Eu não aceito. Mas em geral eu aceito. Basta dar um clique aqui e aceitar. Mas você também pode caso interesse. Você falar. Poxa. Eu quero conhecer um pouco mais dessa pessoa. Então você clica. Aceita o convite. E eu estou percebendo que é uma pessoa de Belo Horizonte. Da Funsoft. Que é um lugar que eu já ministrei cursos. Então me interessaria mandar uma mensagem. Deixa eu só fechar aqui. Então agora que eu estou em primeiro grau de conexão com a Gabriela. Eu poderia enviar uma mensagem. E essa mensagem pode ser muito mais completa. Então uma das dicas é. Se ela pediu a conexão. Ela está mais aberta a receber uma apresentação minha. Então eu poderia colocar uma apresentação. Do Márcio Okabe. Aqui. Ops. Eu poderia colocar uma apresentação pessoal. Mais completa. Ela vai estar mais aberta a ler essa mensagem. Neste momento. Então uma das dicas é você ter uma mensagem padrão. Para sempre que alguém pedir conexão. Você já se apresenta. Falando dos seus principais projetos. Para que a pessoa possa rapidamente saber. Quais são seus interesses. E aqui em empresas. Seria bem bacana você. Se você acompanhar empresas. Você também pode seguir empresas. Então aqui você vê a atualização das páginas das empresas. Então se tiver empresas que te interessem. Você pode acompanhar as empresas. E seguir aqui. Por exemplo a fundação Dom Cabral. Então você pode seguir. E como eu falei. Utilizar o mesmo conceito. De comentar com inteligência. Para você começar um relacionamento. Com aquela empresa também. Aqui eu tenho as minhas empresas. E você pode criar a página da sua empresa. Mas eu vou deixar isso para uma próxima aula. Eu vou mostrar como criar uma página. De empresa. Eu vou criar a página da Academia Confid. Que é uma rede de ensino e aprendizagem. A Confid. Foi. A Confid Marketing Digital. Se transformou em 2014. Na Academia Confid. Que é uma rede de ensino e aprendizagem. E convido vocês a assistir esse vídeo. Que eu gravei no Ibirapuera. Que explica bem esse conceito. Ok pessoal. Então é isso aí. Essa é a aula do LinkedIn. A primeira de várias que eu vou gravar. E por favor comentem. Deem sugestões. Mandem suas dúvidas. Para que eu possa gravar um curso completo de LinkedIn. Um abraço. E até mais. Um abraço. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma